Bom dia pra você que acompanha o Notícia Pro Trabalho! E hoje é dia de quê? De quê? De quê? De ganhar dinheiro extra! E quem é que não quer ganhar dinheiro extra? Você quer? De galerinha que tá nos assistindo e quer ganhar dinheiro extra? Bem, e quem já ganhou dinheiro extra, quem já vem assistindo aí o Notícia Pro Trabalho? Agora tem que passar pra uma outra fase mais avançada da tal educação financeira. Ganhei o meu dinheiro extra! Ou estou ganhando dinheiro, mas quero multiplicar esse dinheiro que eu ganhei pra que ele se transforme em dinheiro extra. Você já pensou como aplicar esse seu recurso, esse seu tão suado dinheiro? Bem, se você ainda não pensou, se você não sabe ainda como fazer isso, hoje eu trouxe um convidado muito especial, um engenheiro, pra falar sobre como investir e como aplicar o seu dinheiro. Regina tá maluca! Regina trouxe um engenheiro pra falar como investir o meu dinheiro! Tá louquinha, louquinha de pedra essa loira! Conversei bastante com a assessoria de comunicação aqui do nosso próximo entrevistado e esse jovem empreendedor tem muita coisa bacana pra dividir com a gente. Antes dele passar as orientações propriamente ditas, eu vou apresentá-lo. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história desse engenheiro que foi parar no mercado financeiro e hoje com o know-how pra te ensinar a ganhar dinheiro extra. Bem-vindo aqui à agência no Notícia Pro Trabalho, Cid Oliveira. Cid Oliveira. Cid, engenheiro? Consul civil? Tudo bem? Consul civil elétrica pra qual parte? Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil? E foi parar no mercado financeiro? Que história é essa? Pois é, eu até comecei a trabalhar como estagiário em construção, mas eu sempre gostei mais da parte financeira, das projeções, né? Da parte financeira e mesmo trabalhando em obra. Então, eu segui por esse caminho. Então, quando eu formei, eu segui o caminho, eu passei por um programa de treinir do grupo HSBC. Na época, eu estava aqui no Brasil, antes de serem vendidos. E fiz um programa e entrei nesse mercado. Engenheiro de consul civil, ainda fazendo um treinamento lá e foi embora pro mercado financeiro. Você falou que você foi estudar internacionalmente pra poder atuar aí no mercado financeiro? Sim. Então, eu comecei no HSBC, o banco sendo inglês. Eu aproveitei oportunidades, fui pra Inglaterra, fiz um mestrado em finanças e trabalhei lá por seis anos. E depois eu voltei pro Brasil e continuei a fazer, trabalhar na parte de gestão de recursos aqui no Brasil também. Na parte de gestão, isso há quantos anos já? Isso, eu fui pra Inglaterra em 2002, fiquei até 2008, voltei em 2008 pro Brasil. E eu já tô aqui no Brasil há quase dez anos trabalhando na parte de gestão de recursos, como gestor. E eu fico imaginando essa antagonia, né? Como é a educação financeira vista lá fora? E é que como a gente tá atrasado, né? Malha, malha, quando a gente pensa em investir, o brasileiro pensa na careta de poupança. É comum isso? Eu tô maluca, tá? Nesse sentido mesmo que você observou, esses anos você vem atuando no Brasil, o brasileiro ainda é muito resistente a investimento por desconhecer, por não ser educado nesse sentido? Sim, isso que você falou acontece. A experiência que eu tive lá fora, as pessoas elas têm um conhecimento, uma visão, não só financeira, mas de como as instituições e como os produtos financeiros trabalham. Realmente o conhecimento é maior se a gente comparar com o Brasil. E no quesito poupança, aqui no Brasil, você tem hoje ainda quase 60 milhões de pessoas na poupança, que é um número bem alto. A gente tá falando de quase 700 bilhões de reais, de um montante de quase 2,7 trilhões. É bastante dinheiro e a poupança, ela quase que por definição, ela tem um rendimento abaixo do que a grande parte dos outros investimentos que estão disponíveis para o público em geral. Mas por comodidade ou por uma história, a poupança foi criada em 1861, na época do império, então você tem aí a facilidade, você tem a conta poupança, você tem diversos motivos em que as pessoas se sentem mais confortáveis. E, enfim, faz parte do dia a dia, é uma coisa quase que cultural, né? Só que dependendo, às vezes, da quantidade de recurso ou tempo que elas ficam na poupança, elas poderiam, se tivessem outros investimentos, às vezes a pessoa deixa uma viagem, um carro, longo prazo, dependendo do dinheiro, às vezes até um apartamento que ela poderia ter a mais, se tivesse feito melhores investimentos do que a poupança. Eu tava pedindo uma água ali pro Ed, porque eu dei uma engasgada aqui falando com o Cid, e a gente fica pensando, tudo bem, a gente teve durante muito tempo, ainda temos, eu vou colocar bem a palavra ainda, porque ainda é o que tem solução, né? Então, se a gente falar que é nossa cultura e pronto, e a gente vestir essa camisa, e a gente assumir isso, bem, se a gente fizer isso, a gente não vai ter efetivamente um resultado com relação a progresso, né? Então, ainda investimos na poupança, mas eu fico pensando, por que ainda, e aí por isso que o Cid veio hoje, o Cid Oliveira veio hoje aqui conversar com a gente, por que ainda continuar investindo só na poupança, não que não devemos ter alguma reserva também ainda na poupança, mas eu não diversificar investimentos? Se eu posso ganhar mais, por que continuar ganhando menos? Olha, na verdade, a gente tá trabalhando numa solução, justamente pra ajudar as pessoas a fazerem essa migração, migração, de uma forma fácil, simples, de forma que elas ganhem, que a gente entregue tempo, elas não percam tempo com isso, e de forma que elas tenham confiança no processo, na jornada inteira. E o que que vocês pensaram quando vocês criaram, que você criou uma startup, porque você tinha identificado exatamente esse problema, e segundo a assessoria me contou, essa startup pode vir a ser uma ferramenta, logo, em breve, pra auxiliar as pessoas a lidarem com esses investimentos de uma maneira mais equilibrada, mais segura, mais confiante. Começar a criarmos essa cultura, pra sairmos do ainda, e chegarmos e virarmos um país dos investimentos, um país do crescimento, um país com uma economia melhor, onde a gente tem mais qualidade de vida. Que que é a startup que você desenvolveu? É Invest Pro isso? Invest Pro, exatamente. Invest Pro, eu vou pedir pra que o Ed dê um close aqui pra mim, na marca do Invest Pro. Qual é o endereço pra gente saber? É investpro.com.br? Na verdade é invest.pro. Invest.pro direto, não tem .com nem nada. Invest.pro, pra as pessoas saberem outra informação. Ela já tá funcionando 100%? Não, a gente tá na fase de coleta de convites pras pessoas que queiram entrar na plataforma e a gente tá formando uma fila dos interessados e a gente tá lançando, vamos tá lançando agora em dezembro, até o meio de dezembro a gente tá com a plataforma lançada. Olha que presentaço pra uma educadora financeira, pra alguém que faz programa de educação financeira. Já agora em dezembro, mês do meu aniversário, por isso que eu brinquei presentaço, já a gente vai ter já uma nova plataforma. O que que ela pretende fazer? De que maneira a tecnologia pode ser minha aliada na questão de eu investir com segurança? De eu sair desse desconforto por esse histórico familiar, esse histórico social que nós temos de educação financeira? Antes de construir a solução, a plataforma, a gente conversou com muita gente, entrevistamos muita gente, acompanhamos o processo de investimento atual, identificamos as dores que as pessoas passavam. Então, investimento é um processo que muitas pessoas consideram chato, é complexo, tem muitas informações, as pessoas têm que pesquisar, às vezes é difícil de você ter a confiança, né? Poxa, será que eu vou sair do meu banco pra procurar investir melhor? Será que eu vou conseguir alternativas dentro do banco? Então, a gente fez um mapeamento de conversar muito com as pessoas, e o que a gente identificou que falta facilidade nas soluções atuais, as pessoas perdem muito tempo procurando as informações, e falta confiança também, né? Não são todos, mas muitas pessoas passaram pra gente, que às vezes só recebeu a ligação do gerente, quando batia o dinheiro na conta, às vezes ele não falava com ela há meses, e ligava, bateu o dinheiro na conta, sempre oferecendo alguma coisa, que ela às vezes percebia que não era o melhor pra ela, né? Então, eventualmente, nesse processo tem muito o que a gente chama de conflito de interesse, né? Qual que é o interesse que está, que é o principal interesse? É o do cliente, ou eventualmente é bater uma meta, é vender um determinado produto por causa de uma comissão? Então, a gente pegou todas essas informações e montamos uma solução, a nossa proposta de valor, ela é muito clara, é entregar pros nossos usuários a facilidade do processo, entregar tempo pra ele, ele não vai perder tempo, ele vai encontrar isso na nossa solução, e entregar confiança, porque nós não temos metas, não somos comissionados, e a gente não está ligado especificamente a uma instituição financeira específica. A gente tem as principais instituições financeiras, ou seja, bancos e corretoras, que atuam no mercado, e a gente realmente trabalha como uma consultoria digital. O que é isso? É como se fosse um médico, que vai fazer uma avaliação, fazer os exames, vai entender, e com conhecimento de mercado, fazer uma adequação de qual o remédio que melhor se adequa pra tua situação, que de repente não é a mesma solução de uma outra pessoa. E eu fico imaginando, você que está nos assistindo, pode mandar pergunta, tem o pessoal todo acompanhando aí a nossa entrevista com o Cid, qual é a tua dúvida, né? Qual é a sua principal dúvida? Qual que é o seu principal receio na hora de você investir o seu dinheiro? De tirá-lo de debaixo do colchão? Eu considero a caneta de poupança um colchão, não me matem aí o pessoal da caneta de poupança, e você colocar realmente ele pra girar, né? A gente tem trazido aqui, Cid, vários empresários, de gente já renomada, tipo Ernesto da Totos e tantos outros empresários que já estão no mercado há muito tempo fazendo sucesso, eles têm dividido os segredos deles de sucesso aqui com a gente, e eles dizem que parte do segredo de um negócio dar certo é colocar o dinheiro em circulação, né? Se você quer que venha dinheiro pra você, que tenha dinheiro pra você, coloque o dinheiro em circulação. A forma como você vai usar, a forma como você vai aplicar, a forma como você vai investir, a gente está falando aqui de mercado financeiro, mas investir pode ser um equipamento, investir pode ser uma formação diferenciada pra sua equipe, investir pode ser uma consultoria, e a gente vai trazer gente pra falar sobre tudo isso ainda aqui no quadro Dinheiro Extra. Cid, dessas pessoas que você tem conversado, qual que é a dúvida mais frequente? Geralmente, o mais frequente é as pessoas não sabem por onde começar, então elas sabem que a poupança não é o melhor investimento em termos de rendimento, ou seja, elas sabem que elas poderiam estar ganhando mais, tá? se elas estivessem em outros investimentos, mas elas não sabem por onde começar, então não sabem se ela tem que ficar no banco, ou se ela tem que ir por uma plataforma, uma plataforma digital, não sabem em que especificamente investir, poxa, eu vou investir num fundo de ações, o que é o tal do fundo multimercado, enfim, dúvidas sobre, e especificamente em que investir, então isso é muito comum a gente enxergar, e o fato de às vezes ela estar aí na poupança, como eu comentei anteriormente, dependendo do valor e do tempo, às vezes pode fazer uma diferença grande, se ela tiver uma carteira bem diversificada, com outros investimentos, como você comentou, né? Os empresários falam de colocar o dinheiro para trabalhar, quando você, por exemplo, investe num fundo de ações, em que você tem um gestor profissional que está fazendo a seleção das ações, na verdade você está sendo sócio de outras empresas, a própria TOTUS tem ação negociada na Bolsa de Valores e outras, então quando você tem um profissional que faz esse trabalho para você, no fundo você está colocando o seu dinheiro para trabalhar, e a perspectiva de médio e longo prazo é de você ter uma rentabilidade maior do que você teria se você estivesse na poupança. E aí eles não... pode continuar. Desculpa, principalmente num movimento em que a economia começa a se recuperar, que é um pouco o panorama que está acontecendo, está diante aí da gente aqui no Brasil. E aí uma coisa que as pessoas vão falar também bastante do outro lado, porque assim, enquanto tem umas pessoas, uma, duas ou três, te puxando para cima, tem um milhão te puxando para baixo. Você tem que olhar em que direção você quer ir, para cima, para baixo, não é? A escolha é de vocês. Aí os que puxam para baixo vão dizer assim, e eu ouço direto, mas existem riscos. Aí eu fico, senhor, acordar de manhã, você já está em risco. Levantou de manhã, pôs o pé para fora da tua cama, você já está de ir, está correndo risco. A vida é correr risco, né? Mas dá para correr risco investindo no mercado financeiro, mas de maneira mais amena? Para tirar esse paradigma de lado? Dá sim a forma, o principal do investimento é você ter uma carteira de investimento. O que é uma carteira de investimento? É um conjunto de investimentos que você faz que se adeque com a sua característica, com o seu conforto. Então nunca é bom você ter uma determinada exposição ou uma carteira de investimentos que é mais arriscada do que o seu perfil, vamos dizer, a gente usa muito a palavra perfil. É muito você ter o seu conforto, quão confortável você está com aqueles investimentos. E a forma que a gente faz isso é através de uma conversa, no aplicativo é uma conversa que você faz, onde a gente vai perguntando algumas perguntas, e nessas perguntas, se você tem algumas opções, você vai selecionando, a gente vai identificando qual o nível de, vamos dizer assim, numa escala, se a gente for pensar de 1 a 10, sendo 10 a pessoa que está, eu digo, mais propensa a tomar risco, talvez esteja acostumada, ou é uma pessoa que de repente não liga de ter um retorno negativo num determinado mês, mas ela está enxergando que no longo prazo ela pode ganhar mais. E tem gente que não, que não pode ver o seu dinheirinho no vermelho em qualquer momento. Então não existe o certo e o errado. Acho que o que existe é um encaixe. O que é confortável para você. Exato. O que vai te permitir o soro tranquilo. Exato, mas mesmo as pessoas que são mais conservadoras, hoje você consegue montar carteiras de investimentos com uma seleção de ativos, você tem fundos de renda fixa, você tem fundos multimercados, você tem soluções em que você consegue entregar retornos e variar de 30, 40, às vezes 50% a mais que a poupança. 50% a mais da poupança. Vamos dizer, vamos tentar quantificar. Se a poupança render, vamos colocar um número aqui, 6% no ano, o que significa se você tem uma pessoa que tem, vamos supor, 100 mil reais, né? 6% vai render 6 mil reais. 100 mil, 6% vai render 6 mil. Ela eventualmente, numa carteira conservadora moderada, pode ter uma rentabilidade de 9 mil. Ou seja, 50% a mais. 3 mil reais a mais no ano é uma viagem que você pode fazer, uma viagem bacana que você pode fazer. Aquela tão viagem sonhada, né? Para rever as pessoas, para conhecer novas culturas, para curtir, às vezes, o nosso próprio país. Será que já deu vontade de tirar o dinheiro do colchão? Como é que vocês estão aí? Já estão se coçando para tirar o dinheiro do colchão? Vamos conversando aí. Em 10 anos é um carro. Em 10 anos é um carro. Sem fazer nada. E mais tempo, de repente, o seu negócio, o seu sonho, né? Você já está aí trabalhando numa organização, mas você está lá, ó, investindo de olho porque você quer um dia se tornar um empreendedor, ou quer algum dia fazer algo diferente, ou já quer pensar no seu futuro e ter uma aposentadoria mais tranquila. Não para viver de rede, porque eu acho que o empreendedor mesmo não quer viver de rede, né? Pegando de novo o nosso amigo Ernesto, o Ernesto está toda hora ali criando, né? É uma coisa que eu acho também bastante interessante, que eu tenho visto. Eu não sei se já era assim antigamente, mas somos jovens empreendedores, né? Mas a gente percebe que os grandes empreendedores, eles não se contentam com aquilo que eles já conquistaram. E eles estão sempre diversificando aonde eles vão aplicar, até de repente no sonho dessa startup aí que está na sua cabecinha ainda. Mas tem que jogar para o universo, tem que ir lá e fazer alguma ação para que a história nasça. Qual que são as suas perspectivas, né? Nesse cenário do que você está fazendo, essa fila aí de possíveis clientes, quem é esse público que você está vendo? Tem alguma divisão já por gênero, por exemplo? Nós mulheres no mercado financeiro, então, Senhor Deus, né? Sim, a gente está tendo uma resposta muito positiva do pessoal de aproximadamente 30 e poucos anos. Essa faixa aí de 20 e muito para até 35. Está bem dividido em termos de gênero, a gente está vendo bastante interesse das mulheres. E uma coisa interessante, você comentou, da mulher, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, ela foi um evento muito importante, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Nas décadas, principalmente depois da década de 70, década de 80, 90, e aumentou a renda da família. Agora, você imagina o seguinte, quando você investe bem o seu dinheiro, é como se você botasse o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, assim como o, vamos dizer, o trabalhador ou o homem de família lá na década de 40, 50, 60, né? Era a sociedade mais tradicional. Ele era o único provedor da família e depois que a mulher entrou no mercado de trabalho, você teve uma segunda renda no lar, na família. Você imagina você ter uma terceira renda por quê? Porque você está investindo bem o seu dinheiro. Então, você põe o seu dinheiro para trabalhar para você, em vez de simplesmente, como você falou muito bem, deixar o dinheiro embaixo do colchão. Para você ter uma ideia, comparando a rentabilidade da poupança com a rentabilidade de um produto chamado de Tesouro Direto, que é um título do governo, que são tão seguros, ele é até mais seguro que a poupança, por incrível que pareça, em 20 anos, quem investiu nesse título, ele teve o dobro do rendimento de quem investiu na poupança. Nossa, Cid, que informação interessante. Então, hoje, investir no nosso Tesouro significa até uma segurança e um rendimento maior. Nos últimos 20 anos, sim. Nos últimos 20 anos, sim. O Tesouro... Mesmo com crise? Mesmo com crise. Hoje, a taxa de juros, ela caiu muito, né? Ela está aí já na casa dos 7%, então já há pouco tempo chegou a bater 15%. Então, a taxa de juros caiu e o Tesouro já não é mais uma alternativa no ambiente atual tão atraente. Existem outras alternativas, como fundos em ações, fundos multimercados, alguns títulos de algumas instituições financeiras que oferecem um prêmio sobre a rentabilidade desses outros ativos, inclusive da poupança. Mas existem formas e a Invest Pro está aí justamente para, a poucos cliques, facilitar e trazer esses benefícios para as pessoas. Que no fundo, a gente está falando de dinheiro, mas nada mais... o dinheiro nada mais é uma ferramenta para realizar o sonho das pessoas. A gente sempre fala isso, está até no nosso Dissop aqui, né? Do nosso parceiro Dissop, né? Que é diagnosticar, orçar, sonhar, poupar. E eu ainda brinco que vai colocar o R de Regina, que é o realizar. Que daí você realiza o seu sonho. Mas o sonho, o Reinaldo Domingos, nosso mentor aqui desse programa, que nos influenciou muito, que inspirou a criação desse programa. O Reinaldo Domingos sempre diz isso, né? Um sonho, né? E ele ainda divide que tem um sonho, um sonho de pequeno, médio e longo prazo. Para as pessoas, porque se você coloca uma coisa muito distante de você, então, essa luta para chegar naquele sonho distante, às vezes, desmotiva alguns pelo caminho. Outros, como a Regina Ramalho, desmotiva não. Mas alguns desmotivam. Então, que você tenha essa satisfação de ter um ganho já mais pertinho, te motiva de você já querer o outro. Você sente isso também na questão das pessoas que, dos amigos já, já que a Pro, o Investe Pro ainda está em desenvolvimento. Mas das pessoas mais próximas ao seu negócio, você já sente dos amigos, das pessoas que você vem orientando. Essa questão de mudança mesmo, na questão do investimento, do investir, mesmo em tempos de crise e tudo mais. O recorte aí você já me deu excelente. Que temos jovens já pensando nisso, então a gente já tem uma esperança de um futuro melhor para o nosso país. E você tem percebido alguma coisa nesse pessoal que você já tem tido contato, compartilhando o Investe Pro? Sim, a XP Investimentos, eu trabalhei, eu era sócio, era gestor da XP. E a XP foi uma empresa que, ela revolucionou o mercado financeiro no Brasil. Ela trouxe um modelo americano, de uma empresa americana que chama Charles Schwab, que é um modelo de uma plataforma, supermercado financeiro, de distribuir produtos financeiros. E esse modelo trouxe muita gente, ajudou muita gente a investir melhor. Porque antes as pessoas não tinham nem acesso. Porque você tinha lá sua conta no banco, você tinha o seu gerente, você tinha pouquíssimos produtos. E muitas vezes o que te era oferecido nem sempre era o melhor para você. A partir do momento que você teve esse processo, a XP, ela foi a pioneira em trazer esse modelo de negócios em que você, através de uma plataforma, você consegue ter acesso a produtos financeiros que só pessoas com muito poder aquisitivo tinham anteriormente. E várias outras empresas estão acompanhando e você está tendo uma oferta grande de plataformas digitais que nada mais são do que corretoras, que oferecem fundos, oferecem instrumentos de renda fixa e te dão uma opção, a possibilidade de você dentro de uma plataforma ter uma carteira de investimento que tem uma composição melhor, não só em relação a uma carteira mais balanceada aquele conceito de não ter todos os ovos numa cesta só ao mesmo tempo que vai te dar, no médio e no longo prazo, uma rentabilidade melhor. E aí é aquela história que vai possibilitar de você eventualmente, em alguns anos, de repente comprar um carro sem ter que trabalhar para aquilo. Aquela história, bota o dinheiro para trabalhar para você. Bota o dinheiro para trabalhar para você. Gente, você acredita que já está acabando o nosso programa? Mas eu quero agradecer a presença do Cid Oliveira aqui, a gente vai convidá-lo a fazer mais vezes para explicar os diversos tipos de investimento que a gente tem, começarmos a entender, começarmos a desenlinhar esse campo que ainda é muito obscuro para a maior parte das pessoas. Foi muito bacana ele falar sobre a questão da internet como forte aliada nesse desenvolvimento. A gente conversava antes de começar o programa que ainda nas franjas da cidade aqui de São Paulo, por exemplo, que é um monstro, é quase um país dentro do país, não chega. Então a gente convida também as pessoas que estão aí, você que está nos assistindo, você está nas franjas da cidade e você está na periferia, não sabe por onde começar. A gente vai falar, Regina, isso ainda é uma realidade muito longe. Hoje a gente tem todos os centros públicos de acesso à informação, tanto na esfera municipal quanto na esfera governamental, não tem desculpa. Não precisa você ficar sonhando em fazer parte da equipe Google, mas tem o campus da Google para você ir lá e trocar experiência com vários amigos aqui, bem no centrão de São Paulo e de repente ali você começar a ter acesso e um ser você a fazer um olhar diferente para mudar esse cenário em todos os cantos do nosso país. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser saber outras informações. Perfeito. Os contatos estão no site investe.pro, então é o HTTPS, barra, barra, investe.pro, é bem fácil e tem a área de contato, você pode cadastrar o e-mail, pode mandar uma mensagem para a gente, é contato, o e-mail é contato, arroba, investe, um termudo, ponto, pro, P-R-O. E Cid, para o seu público e para todo mundo que nos assiste, a gente faz aqui um chamamento, um compromisso, um contrato. Quem quer ganhar dinheiro extra? E levanta a mão. Vamos fazer? Quem está assistindo aí na nossa equipe e quer ganhar dinheiro extra? Eu! Ó, foi só o ensaio porque o Cid não fez junto e ele tem que fazer para trazer o público dele. Olha lá para aquela câmera. Quem quer ganhar dinheiro extra? Eu! Bem, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, continue acompanhando notícia pro trabalho, agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso que possa continuar permitindo que a gente esteja à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações para o Transforming. Tchau! 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 Tchau!